E o IBGE divulgou que o índice de desempenho econômico que analisa o desempenho da população de acordo com a renda cresceu 12,8% em 10 anos. O dado faz parte da pesquisa de orçamentos familiares. O repórter Rodrigo Monteiro, de novo, do Rio de Janeiro, tem os detalhes. Conta, Rodrigo. Pois é, Raquel, boa tarde, boa tarde para você, boa tarde para todos novamente que estão com a gente aqui no 360. Segundo o IBGE, o Rio foi o estado que menos evoluiu dentro do período dessa pesquisa. E os motivos para evoluir tão pouco são problemas, por exemplo, problemas no transporte, problemas de moradia e de lazer. Só para a gente ter uma ideia, transporte e lazer pesaram 20% segundo essa pesquisa do IBGE, enquanto moradia 19%. Nos transportes, o principal problema apontado aí é o tempo que o carioca, o fluminense, gastam nesses transportes coletivos. Tempo de deslocamento, tempo dentro do ônibus. Realmente aqui a situação é muito complicada. Na questão da moradia, tem a questão do meio ambiente, a estrutura dos domicílios, as preocupações, por exemplo, com enchentes, com deslizamentos e a própria violência. A questão aí da preocupação também com a própria violência. A qualidade de vida em todo o país, segundo esse estudo do IBGE, cresceu em média 12,8%, enquanto aqui no Rio, apenas 5,6%. Ou seja, a gente não acompanhou o crescimento de todo o país. E aí, quando a gente vai fazer um comparativo com todas as unidades da federação que tiveram aumento, por exemplo, o Rio está muito, mas muito abaixo de estados que tiveram os melhores resultados, como, por exemplo, o Roraima e Sergipe. Enquanto o Roraima teve uma evolução aí de 32% e Sergipe 25,8% na qualidade de vida, o Rio, como eu disse, apenas 5,6%. Sem contar que o estado do Rio teve a menor renda atual, teve o menor aumento real de renda, menor aumento real de renda, com apenas uma alta de 3,1%. Muito pouco, números tristes que mostram que as autoridades precisam fazer muitas coisas ainda para melhorar a qualidade de vida dos cariocas e fluminenses. Raquel. Obrigada, Rodrigo. Boa noite para você. Obrigada, Rodrigo.